Tem 17 processos, 4.500, 5.982, 2011, 8.2. Anoeste a transferência do controle societário direto das centrais geradoras eólicas. Taíba Águia SA, Taíba Andurinho SA, Colônia SA, Icarraí 1 SA, Icarraí 2 SA, detido pela Energia Nordeste e Energias Renováveis SA, em favor da empresa Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios SA. Diretor Lator, doutor João Coelho. Em 8 de novembro de 2011, foi requerida a anuência prévia da Neotransferência de Energia Nordeste, Energias Renováveis SA, para Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios SA, controle societário direto das centrais geradoras eólicas. Taíba Águia SA, Taíba Andurinho SA, Colônia SA, Icarraí 1 SA e Icarraí 2 SA. Por meio de nota técnica, a SFF atestou a regularidade da instrução. A minuta de resolução foi chancelada pela Procuradoria. Já houve manifestação? Já. Passo à análise, a partir do item 6, no qual está consignado que, no caso interno, verifica-se que foi apresentada toda a documentação necessária para demonstrar a regularidade da Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios SA. Observa-se, contudo, que em virtude de as obras das eólicas Taíba Águia, Taíba Andurinho, Colônia Icarraí 1 e Icarraí 2 não terem sido concluídas, a transferência deve ser anuída com condicionante de que a Queiroz Galvão apresente garantir a válida de fiel cumprimento dos empreendimentos, assim como exigido pela diretoria reiteradamente em processo idêntico, ou, alternativamente, comprove o endosso pela seguradora das garantias com vencimento previsto para 1 de outubro de 2012, já aportadas pela controladora predecessora. Uma vez atendida a condicionante em referência, a composição solicitária das SPS em referência deverá assumir o formato abaixo ilustrado, em que se percebe que apenas a Queiroz Galvão passa a figurar como acionista no lugar de minoritários, que tinham 1% da energia, o Nordeste Energia Renovável SA, que tinha 99% do empreendimento. Disposto, considerando que consta o processo 48500-059-82-2011, voto pela missão de resolução autorizativa, a Eurofalma número 1, que está anexa para autorizar a transferência da Energia, o Nordeste Energia Renovável SA, para Queiroz Galvão, desenvolvimento de negócios SA, no controle societário direto das centrais geradoras eólicas Taíba Águia, Taíba Andorinha, Colônia, Icaraí 1 e Icaraí 2, desde que a nova controladora apresente garantir a válida de fiel cumprimento do empreendimento, ou o endosso da garantia apresentada pela controladora predecessora. Estabelecer que a transferência, a hora autorizada, seja implementada e formalizada em 90 dias e que os documentos comprobatórios à formalização da operação sejam encaminhados a anel no prazo de 30 dias a contágio de sua efetivação. É o voto. Aqui, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de tudo isso de autorizar a transferência da Energia, no Nordeste, em Gênero, a VCA, para Queiroz Galvão, desenvolvimento de negócios SA, do Controle Societário Direto da Central de Geradoras Eólicas, Taíba Águia, Taíba Andorinha, Colônia, Icarai 1 e Icarai 2, desde que a nova controladora apresente garantir a válida de fiel cumprimento do empreendimento, ou o endosso da garantia apresentada pela controladora e predecessora, nós temos discriminados no item 7 desse voto. Então, demais condicionantes colocados no voto relator.